Olá amigos, muito bom dia a todos. Começamos mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e este é o AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Nesta segunda-feira nós vamos falar sobre o grande volume de contratações do plano Safra 21-22. Vamos ainda trazer informações a respeito do mercado do vinho que cresceu durante a pandemia. Destacando que o AgroLink News é apenas uma das plataformas do maior portal de notícias do agronegócio brasileiro. Em agrolink.com.br você encontra notícias do setor, cotações do mercado e muito mais. Seja um parceiro nosso, um colaborador e receba também a nossa newsletter diária com todas as informações do agronegócio. É notícia no nosso site que o Rio Grande do Sul já plantou 80% da safra de milho. A projeção é de cerca de 835 mil hectares destinados para o cultivo do grão no estado. Na soja, o grão deve superar as 142 milhões de toneladas nesta safra. A análise da Datagro também mostra que a área de milho na safra de verão deve subir. No Marroso, o México comprou mais de 25 mil toneladas do grão brasileiro. O embarque acontece depois de um mês de negociações. Além disso, as vendas dos gigantes de defensivos sobem no terceiro trimestre do ano. O aumento foi sustentado pela alta demanda pelos produtos e também pelo aumento nos preços de venda. Isso tem, portanto, alguns dos destaques desta segunda-feira. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre investimentos no campo e política para o setor rural. É que as contratações do plano safra 21-22 já superam o ciclo anterior. E quem nos conta os detalhes é a repórter Aline Merladetti. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Nos primeiros quatro meses do plano safra 2021-2022, já foram contratados mais de R$ 124 bilhões por produtores rurais, cooperativas e agroindústrias. Os números de julho a outubro mostram uma alta de 40% nas contratações na comparação com o mesmo período do ciclo anterior. Os dados divulgados pelo mapa mostram que foram 843 mil operações a mais nesta safra. As contratações já são 55% maiores do que na safra passada. Com isso, quase 50% dos recursos disponibilizados já foram contratados, restando pouco mais de R$ 34 bilhões em créditos para os produtores. Os programas que mais contrataram foram Modern Frota, Procap Agro, Proirriga e Inova Agro. Os detalhes completos sobre o andamento do plano safra 2021-2022 estão disponíveis no site do AgroLink. Rivas. Muito obrigado pelas informações. E a gente agora muda a pauta para falarmos sobre o cenário da produção de vinhos. O setor tem ido na contramão de outros segmentos da economia, registrando crescimentos durante a pandemia. O consumo de uma bebida específica, que tem tudo a ver com o final do ano, também ganha destaque. Os espumantes, que tiveram um crescimento de mais de 50% neste ano, têm aquecido as negociações no mercado interno. E para aprofundarmos este tema, eu converso agora com a enóloga e proprietária da vinícola Guatambu, Gabriela Potter, proprietária de uma das principais vinícolas gaúchas, e que registrou um aumento de quase 90% neste ano. Inicialmente, Gabriela, muito obrigado por essa entrevista. Como a senhora está analisando o atual mercado de espumantes aqui no país, e quais são os diferenciais da produção gaúcha? O mercado de espumantes do Brasil segue crescente, em expansão. De 2021 comparado para 2022, no primeiro semestre, já teve um aumento, segundo os dados da Alvibra, de 41% do consumo, de venda dos vinhos espumantes. E o destaque para o Brute, que teve um aumento de 51%, o espumante Brute. Pela Guatambu também, a gente notou uma crescente demanda. E, na verdade, os espumantes brasileiros já receberam inúmeras premiações, sendo ele já colocado ao mesmo patamar de qualidade dos espumantes franceses. Qual é o perfil hoje do consumidor de espumantes? O perfil principal do consumidor da Guatambu, ele fica entre a faixa de 40 a 60 anos, na maioria são homens. Especialmente o perfil do consumo de espumantes nosso, sobretudo para a maior quantidade, para celebrações, de formaturas, casamentos, coquetéis, encontros. Então, a gente nota que o impulso da compra do espumante é principal para essas comemorações. E quais são as principais variedades cultivadas no Rio Grande do Sul? As principais variedades cultivadas no Rio Grande do Sul para espumante é, sobretudo, a chardonnay, que é considerada a rainha das uvas brancas, no mundo inteiro, das brancas é ela, que tem maior quantidade plantada. E também, aqui no Rio Grande do Sul, também é a Pinot Noir, assim como no mundo inteiro, que é o corte principal dos espumantes, que é a chardonnay com o Pinot Noir. Agora, Gabriela, a Guatambu é uma marca consolidada, com vários vinhos e espumantes premiados. Hoje, a gente já pode afirmar que a empresa faz frente com os melhores rótulos produzidos no mundo? É, a Guatambu já está com um nível de qualidade comprovado no Guia Descorteados e em outras premiações, como o London Wine Challenge, que recebeu as medalhas de bronze pelo Ébico. Então, já é um nível de qualidade de vinhos ultra-premium mundiais. Então, a gente fica muito orgulhoso, enxergamos a este patamar. É claro que tudo começa pela produção das uvas próprias nossas, onde nos esforçamos para colher realmente no melhor ponto, né? E com alta qualidade. E depois, todo o terroir dessa uva, né? Que é muito especial, na campanha gaúcha. E depois, junto ao terroir, tem toda uma equipe e investimentos em tecnologia na vinícola para preservar a qualidade dessa uva, né? Transformar em vinho da maneira que houver menos interferências possíveis para preservar seus aromas e sabores nos vinhos. Esta entrevista concedida pela Gabriela Potter aqui no AgroLink News. Vamos acionar a reportagem. Nesta segunda-feira, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu apresenta o programa Zebu Entrega. Isso na COP26. Mais detalhes na reportagem de Terezinha Leite. O programa integra Zebu da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, será apresentado na segunda-feira, às 15 horas, horário de Brasília, para os participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26. O evento é considerado o mais importante debate ambiental do mundo. O Integra Zebu, que tem entre seus parceiros institucionais na execução, a Emater MG, vai mostrar uma experiência bem-sucedida de recuperação de pastagens no Triângulo Mineiro. O trabalho envolveu, até o momento, a implantação e acompanhamento de 14 unidades demonstrativas em propriedades rurais de 12 municípios da região. O programa Integra Zebu tem por objetivo propor, incentivar e divulgar soluções para recuperar pastagens degradadas, com ênfase em sistemas de integração lavoura e pecuária ILP, lavoura, pecuária e floresta ILPF. O responsável pelos projetos de sustentabilidade da ABCZ, João Gilberto Bento, fala da importância das parcerias e destaca o papel da extensão rural e os próximos passos do programa. Ele propõe promover a recuperação das pastagens através da implantação de sistemas de integração, ILP e ILPF. E aí nós definimos um grupo de propriedades, estrategicamente posicionadas, onde a gente implanta o modelo. Essas propriedades se dispõem, posteriormente, a se abrir para visitas e realizações de dias de campo, para que a gente possa, vamos dizer assim, multiplicar a ideia. A apresentação do programa Integra Zebu será transmitida diretamente de um estúdio em Brasília, que tem ligação aberta com a COP26, na cidade de Glasgow, Escócia. Terezinha Leite. Muito obrigado pelas informações. Agora vamos para o centro-oeste brasileiro, mais especificamente para o estado do Mato Grosso, que iniciou a fiscalização de defensivos agrícolas. Quem nos traz mais detalhes é o repórter Igor Gabriel. O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, por meio da Coordenadoria de Defesa Sanitária Vegetal e da Diretoria Técnica, definiram os padrões a serem adotados para o uso de defensivos agrícolas. A partir deste mês, inicia a fiscalização de produtos agrotóxicos, sementes, pragas de importância econômica e quarentenárias, em todo o estado matogrossense. Serão realizados durante o mês de novembro quatro reuniões regionais dos municípios de Cuiabá, Sinop, Barra do Garças e Rondonópolis. Neste período, também será feito o acompanhamento dos resultados obtidos pelo INDEA até o terceiro trimestre do ano. Segundo a Coordenadora de Defesa Sanitária Vegetal do INDEA, Silvana da Silva Amaral, as reuniões regionalizadas possibilitam maior integração entre fiscais e agentes estaduais de defesa agropecuária. De acordo com a instituição, a ação visa o compartilhamento de experiências para auxiliar no desenvolvimento com excelência da defesa sanitária vegetal em Mato Grosso. Igor Gabriel Muito obrigado pelas informações. Segunda-feira, vamos saber como fica a previsão do tempo. Do portal AgroLink e Barra AgroTempo, a previsão completa com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, o que vai predominar as condições do tempo sobre o país é o fator termodinâmico, que nada mais é do que a junção entre calor e umidade. Além disso, ainda temos as instabilidades remanescentes da zona de convergência do Atlântico Sul na metade norte do país, favorecendo as chuvas volumosas, em especial no nordeste do Brasil. E um destaque interessante é que nesta primeira semana de novembro já tem localidades registrando chuvas acima do esperado para o mês, particularmente do norte do Piauí até o leste baiano. Para hoje, as chuvas ficam bem distribuídas na região norte, ocorrendo preferencialmente entre a tarde e noite, e os volumes variam entre 40 e 20 milímetros. As instabilidades atingem também o norte do Mato Grosso, sinalizando para ocorrência de tempestades, que podem provocar chuvas volumosas em um curto período de tempo, assim como no estado do Goiás. Ao sul do Mato Grosso do Sul e Paraná, temos uma perspectiva para o registro de granizo, porém sendo atribuídos àquelas chuvas de verão, que são, em geral, na forma de temporais localizados, passageiros, que podem ser fortes, mas sem gerar acumulados expressivos. Na região sudeste também temos chuvas, que além do calor e umidade, uma região de baixa pressão favorece a formação das nuvens carregadas, e também temos mais uma localidade com potencial para granizo, entre o sul de Minas e Vale do Paraíba. Bom, Lucas, tempo firme somente no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, faixa central de São Paulo, norte do Espírito Santo, e entre Sergipe e Rio Grande do Norte, no Nordeste. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br Barra Agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Saca de 60 kg de milho, abre segunda-feira, sendo vendida R$ 172,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 169,00 em Bebedouro, São Paulo, em Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 162,00, em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 159,00, este é o indicador do milho. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui, uma ótima segunda-feira a todos, e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. AgroLink News.